O time foi recebido com festa em Brusque e não seria para menos. Os comandados por Vaguinho Dias fizeram uma bela campanha na Série D e coroaram com o título nos pênaltis. Em 16 jogos o Bruscão venceu 9, empatou 4 e perdeu apenas 3. Foram 30 gols marcados e 14 sofridos. Os torcedores do Brusque comemoraram e muito com o elenco campeão. O que a cidade de Brusque está fazendo, a nossa torcida é bonito demais. E eu que sinto feliz hoje de poder dizer que Brusque entrou no cenário nacional como campeão. Não é para qualquer um. Não tem felicidade maior do que ver essa torcida nos abraçando, sabendo do objetivo que conquistamos. Júnior Pirambu, artilheiro da competição e um dos nomes fortes do Bruscão na campanha de acesso à Série C e na conquista do título ainda segue no time. Já o lateral direito Edilson, de 24 anos, assinou com a Ponte Preta e deve ser apresentado na Macaca ainda esta semana. Edilson fechou com a Ponte até novembro deste ano por empréstimo e renovou o vínculo com o Brusque por mais três temporadas. O time e a cidade vão seguir comemorando por muito tempo, mas já focam no próximo desafio que é a Copa Santa Catarina. O Bruscão estreia dia 8 de setembro contra o Tubarão no estádio Augusto Bauer diante do torcedor.